Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso ele é, e o tanto que ele me quer. Oh, ele me amou, ele me ama, ele me amou, me ama, ele me ama. Somos sua herança, e ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando penso que ele me ama. Eu sou Eric França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. Canal que tem por objetivo analisar letras de canções gospel, para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje, vamos analisar a letra dessa bela canção. Me ama, canção que ficou muito famosa aqui no Brasil, na voz de Ana Paula Valadão do Diante do Trono. Só que, antes dessa canção chegar aqui no Brasil, na voz de Ana Paula Valadão, essa música, lá pelo meado de 2010, já fazia muito sucesso no mundo inteiro. Sim, essa música fez sucesso em todo o mundo, e vários artistas, vários cantores, em vários países, regravaram essa música. Ana Paula só foi mais uma em nossa nação, representando o Brasil, a gravar essa canção, que ficou famosa no mundo inteiro. Eu gostaria de, não só analisar a letra dessa canção, mas também de compartilhar com você a história por trás dessa canção, que eu acho muito, mas muito importante. Há dois anos atrás, um dos meus meus melhores amigos, ele se levantou um dia, ele estava em uma reunião de oração, e ele orou essa oração, ele disse, Senhor, se eu pudesse mexer a jovem, eu acredito que ele disse, a jovem da nação, eu daria minha vida. Ele disse, eu daria minha vida hoje, se eu pudesse mexer a jovem da nação. Eu ela disse, eu diria-se, e ele foi um dos seus líderes, se eu fosse um dos seus líderes, Uppermente eu me became um dos seus líderes, e foi um membro do seu juvem, e todos as pessoas já DIES, mas ao mesmo tempo, ele ofereceu um sacrifício para algo que nós acreditamos. Nós acreditamos que um movimento vai surgir de sua morte. Não como Jesus ou nada, mas Ele disse, Senhor, se eu pudesse fazer a vida, eu douce a vida. E Deus acreditamos, então, nós temos que acreditar se o Lord respondeu para a primeira parte da vida, eu douce a vida e Ele respondeu para a segunda parte da vida. Eu me Capcom a Youth Pastora para 3 anos. Eu thoughti, quando esta manifestação vai começar? Quando esta manifestação vai acontecer? Eu trabalhei com um monte de muito, muito, incríveis, Kids and some awesome stuff happened But a youth movement didn't happen And years later I felt like everybody had forgotten I thought they had forgotten about him And I was the only one I thought Lord what's the deal Three years And nothing from his death He was my best friend Lord And then Several months ago I was playing at a conference And Lou was there And we were playing And he leaned over to me He said Let's sing this in a stadium And that kept ringing in my head Let's sing this in a stadium And I realized The day after he died I woke up And I wrote this song The very next day And it's not my song But the song has had wings Everywhere it goes I get emails From kids who've been delivered I have people who've been saved I have people who've been saved Just by listening to the song And if this song This has nothing to do with me Maybe I am arrogant But I'm not arrogant in this Is that I truly believe That this song Is in some way a fulfillment To his prophecy Lord If you would shake the youth of the nation I'd give my life So he died And out of his death I wrote this song It's not even a worship song It's a story about a guy named Stephen Who meets the Lord for the first time After he's died But I sing it like a worship song Because I believe this song Is going to shake the youth of the nation And whether it shakes the youth of the nation Tonight or some other time I have to believe That it's going to shake the youth of the nation So would you sing it with me To the Lord But also his intercession For the lost And the broken Who needs to know the truth Real Deep love That only Jesus has to offer Essa canção Explodiu no mundo inteiro Vários e vários artistas cantaram Regravaram essas canções E levaram para seus países E ele mesmo disse no vídeo Que ele recebia Passou a receber vários e vários testemunhos De jovens Libertos Salvos Sabe Através dessa canção Que abro parênteses aqui Que ele mesmo disse Que ele mesmo disse Não ser nem uma canção de adoração Ele falou Eu canto como se fosse uma adoração Mas eu sei que essa canção Não é nem uma canção de adoração É uma canção que fala do amor de Deus De acordo com as palavras do próprio autor Ele afirma que Deus Ele cumpriu a sua palavra E essa canção foi um instrumento de bênção Na vida de centenas de milhares de pessoas Ao redor do mundo E eu gostaria de saber de você Antes da gente analisar a letra aqui Você já foi impactado com a letra dessa música Você teve alguma experiência Quando você ouviu a letra dessa música Eu gostaria de saber Você também foi abençoado com essa música Alguma vez na sua vida Compartilha aqui comigo Eu estou bem curioso para saber Na hora que eu nem gosto Acho feio Nunca senti nada Ah não Era que eu tive uma experiência Fui salvo Fui batizado Fui Me converti através dessa música Enfim Compartilha aqui comigo O que você acha dessa letra Bom Antes da gente falar aqui já da letra Eu quero abrir só um parênteses Uma vez alguém Quem já me acompanha há um tempo Aqui no canal Sabe do meu posicionamento E da minha preocupação Na letra de algumas canções Que fazem a igreja Prometer coisas Que nem sempre elas estão Prontas para falar E para cumprir Ah, deixa queimar E o ministro botando Deixa queimar E a igreja estava cantando Deixa queimar Deixa queimar E eu te pergunto Você sabe o que é isso, infeliz? Você sabe o que significa? Ah, não Eu canto porque está tão bonito O louvor está na moto Cantando O ministro botou Estou lá cantando também Eu sou totalmente Eu sou totalmente contra Esse tipo de conduta De fazer a igreja cantar Algo que eles não sabem Que estão cantando Prometer e pedir algo Para Deus Que eles nem sabem O que estão pedindo Então eu quero já E alguém colocou Nos comentários Um dia desse Discordando do meu ponto de vista Falando Ah, Eric Você está errado A igreja tem que ser madura E ter esse nível de intimidade com Deus Concordo É óbvio que tem Mas nem todos tem Nem todos tem O fato de você mesmo de louvor Ter um alto nível de intimidade com Deus Não quer dizer Que você vai colocar Um tipo de canção dessa Para colocar na igreja Esperando que a igreja Tenha o mesmo nível de entrega Que você tem Não é assim que funcionam as coisas Infelizmente A gente precisa entender Um pouco mais disso Mas enfim O que eu quero te chamar a atenção É o seguinte Esse jovem Falou algo muito forte É Deus Deus ouviu Deus atendeu E cumpriu com o que ele orou Então o que eu quero dizer Onde eu quero chegar com isso Gente Preste atenção Por mais que a gente Às vezes Brinque De ser crente Às vezes a gente brinca De ser crente O que é brincar de ser crente No nosso contexto aqui Da letra da música Deixa queimar Deixa queimar A gente pede Porque está pedindo Pede por cantar E aí Deus Ah, essa quer queimar Então pera aí Vou fazer você queimar já já Aí depois Algumas coisas acontecem Nas nossas vidas E a primeira coisa Que a gente faz é o que? Senhor Mas está acontecendo isso Na minha vida Por que senhor? Não porque isso aconteceu Porque isso Porque aquilo Ah senhor E aí o cara começa De fato a queimar E aí Deus fala Ué, você não pediu Para eu queimar? Queima aí meu amigo Por que você está chorando Não já chore não Engole o choro Você não pediu? Toma aí Por que? Porque às vezes A gente acaba Fazendo voto De tolo No momento do louvor Ah Deus Não, peraí Eu falei brincando Senão eu estava cantando Eu nem sabia o que era isso Eu me desculpa Eu não sabia Por mais que a gente brinque Às vezes de ser crente Saiba de uma coisa Deus não brinca de ser Deus Então Deus Ele leva a sério As suas orações As suas petições Aquilo que você canta No louvor Deus está ouvindo E levando a sério Então tome cuidado Com o que você canta É ele que é errado? Cantar Não é que é errado É errado desde que você Não saiba O que você está cantando É errado desde que você Faça promessas Planos E peça a Deus Coisas que você não sabe Que está pedindo Está indo lá No meio do clamor Da multidão Cuidado Fica aí o meu alerta Tá bom? Então vamos agora Para a letra da canção Já no início da canção Ela começa falando Deus tem Ele tem ciúme de mim Né? Uma frase aí que Gera um pouco de polêmica E muita gente Éric A pergunta é Éric Deus Tem ciúme de nós De fato, Éric? A minha resposta é Óbvio que sim Lá no êxodo Lá no êxodo Deus fala assim Olha gente Vocês Não querem que vocês adorem Outros deuses Eu quero exclusividade Não quero que vocês façam Para vocês imagens Né? Não quero nada disso Vocês só terão Um único Deus Que sou eu Então somente a mim Vocês vão prestar culto Não quero que vocês Tenham outros deuses Isso prova e mostra Um Deus Que quer de nós Um relacionamento exclusivo Deus não nos Não aceita nos dividir Com o mundo Com outros deuses Com outras coisas Né? Se você for ler os profetas Você vai ver que em várias épocas Da história Israel se afastou de Deus Para servir E adorar outros deuses E várias vezes Deus quis repreender E alertar o povo De que ele não queria Não estava provando aquilo Leia o livro de Osés Que você vai ver Osés mostrando um Deus Como um marido Que ama a sua esposa E que tem ciúme Da sua esposa E não quer que a sua esposa Se prostitua Com outros deuses Quando chegamos Quando a gente sai Do Antigo Testamento E vem para o Novo Vemos Jesus comparando Comparando ele mesmo Como noivo E a sua igreja Como noiva E ele ainda diz assim Olha Se você ama o seu pai Sua mãe Seu irmão Seu cunhado Seu primo Periquito Papagaio Mais do que a mim Você não é digno Você não é digno de mim Se isso não é ciúme É o que? É tipo Sentimento de exclusividade Claro que não é Aquele ciúme Que a gente Conhece Um ciúme Que arde Que sumir Doente Não é esse ciúme Carregado de Pecado Se assim posso dizer Mas um ciúme Voltado para o zelo Deus Ele nos ama Ao ponto De nos querer Só para ele Não por um Por um capricho Mas porque ele sabe Que se a gente trilhar Outros caminhos A gente vai se dar mal E você sabe Que é assim que funciona Então ele sabe Que é melhor para nós E o que é melhor para nós É estarmos na presença dele Então Nenhum problema até aqui Aí ele vem Tem ciúme de mim O seu amor É como um furacão Ah Eric Inclusive Esse negócio de furacão É meio complicado A gente tem até análise Aqui no canal De uma canção Furioso Oceano De Jonas Serra Você conhece essa música? Se você conhece Ou não conhece Dá uma olhada Clica no card Aqui depois Para você assistir Que vale a pena Ele fala disso Furioso Oceano E tem muita Controvérsia Tem gente que gosta Da letra Tem gente que não concorda Enfim Deixa lá sua opinião também Estou curioso Em saber o que você acha Pois bem O que acontece aqui A letra Traduzida pela Ana Paula Eu acho um pouco Meio pobre nesse parágrafo Porque ela diz assim O seu amor Como um furacão E eu me rendo Ao vento Da sua misericórdia Na versão original A letra bem Diz assim O seu amor Como um furacão E eu Como uma árvore Me curvo Diante dos seus ventos E sua misericórdia Você imagina Uma árvore Está lá Tranquilona Plantada Tranquilinha Aí vem o furacão E começa a soprar Para uma direção E a árvore faz o que? Ela se curva Na direção do vento Não tem como a árvore Não, eu não vou Eu vou ficar para cá O vento está para lá Mas eu vou para cá Não, abre Obedece e se curva Diante da força Daquele vento É esse tipo De comparação Que o autor Está fazendo Aqui nesse parágrafo Ah, mas o furacão É algo ruim Algo destrutivo Como eu posso comparar Deus a um furacão Isso não tem na Bíblia Bom, o fato de não Não ter tido ninguém Na época Bíblia Bíblica Para comparar Deus a um furacão Não quer dizer Que a gente não possa Fazer o mesmo Nós temos O direito E a liberdade De adorar a Deus E compará-lo Com qualquer outra coisa Desde que Tenha um bom senso É claro, né Desde que tenha Algum tipo de fundamento bíblico Por exemplo Aqui um furacão Qual é a ideia Do autor aqui? É o seguinte É porque muita gente Às vezes Só vê Deus como O bonzinho Deus é um Papai Noel Que só sabe dar presente Tem misericórdia Que não tem fim Um Deus amoroso E ó Gute-gute Mas Deus não é só isso não A Bíblia diz Tudo isso de Deus Ok Mas também diz Que Ele é fogo consumidor É um Deus que se ira Com o pecado É um Deus que vinga É Deus também É tudo isso E esse lado Ninguém quer, né Esse lado de Deus A pessoa só quer O lado bonzinho de Deus Agora o lado vingativo Não, esse Deus aí Não quero conhecer não Mas é o mesmo Deus Né Então Deus às vezes Sim é um furacão E às vezes Ele vem como furacão E morre Quantas vezes você já passou Na sua vida Situações E que você não teve O que fazer Furacões passaram Na sua vida E que você teve Que se curvar Diante dessas situações Né E aí Então é isso Que o autor está falando É questão de obediência Você falou assim Senhor Eu me coloco Como uma posição De uma árvore E a sua vontade Da sua misericórdia Vai bater na minha vida Eu estou disposto A me curvar Para fazer a tua vontade Basicamente É isso que eu interpreto Nesse parágrafo É que eu não vi Eu vi diferente Glória a Deus Eu estou falando Que eu vi Tá bom Vamos seguir Então de repente Não vejo mais As minhas aflições Eu só vejo A glória E lembrando um pouco Do que o autor passou Quando ele percebe O quão maravilhoso Ele é Porque as vezes A gente fica cego Por causa De nossas aflições Não é isso Momentos difíceis Da nossa vida De aflições De choro De medo Nos impedem De enxergar A grandeza de Deus A bondade A maravilhosa Graça e misericórdia De Deus Na nossa vida Às vezes A gente não consegue Enxergar Que Deus nos ama Às vezes As aflições Os problemas Que a gente passa Nos cega De tal forma Que a gente não consegue Enxergar Que Deus nos ama Independentemente De tudo isso Independente Da nossa raiva Dos nossos medos Das nossas frustrações De tudo isso Deus continua A me amar E a te amar E aí depois Lá ele vai falar Me ama Me ama Aquela coisa toda Ok Tá falando de amor Que ele nos ama Ok E depois Somos sua herança E ele É o nosso galardão Ou seja O nosso prêmio Ok Aí tá falando De relacionamento Do homem com Deus Então nós Nós para Deus Somos uma herança E ele Ele é o nosso galardão Nosso prêmio Né A presença de Deus É o nosso galardão É isso que é o mais importante Nesse relacionamento Seu olhar de graça Nos atrai A redenção Aqui ele já começa A firular um pouco Já parte Para uma questão Mais poética Né Seu olhar de graça Nos atrai A redenção Se a graça É um oceano Estamos afogando Aqui também tem uma frase É que muita gente Aí fica com a pulga Atrás da orelha Ah Eric Então ele tá comparando A graça com o oceano E a gente vai se morrer Vai se afogar E Deus quer que a gente morra E Calma Muita calma O que o autor tá querendo dizer aqui Pelo menos na minha interpretação Ele tá falando do amor Ok Do amor de Deus pra com nós Pra com as nossas vidas Pra com a gente Pra com nós Que feio né Do amor de Deus Pra com as nossas vidas Então E isso É a graça de Deus É o amor Que é de graça Pela graça Se essa graça Ele compara a graça Do amor de Deus A um oceano Que é algo Imenso Muito grande Muito profundo Ok Ele compara Lá em cima Ele fez uma comparação Agora ele tá fazendo Uma outra comparação Tá falando do amor de Deus Com um furacão Agora ele tá fazendo Outra comparação Mudou aqui Ele tá fazendo comparação Da graça com o oceano Questão de tamanho De largura De profundidade Que é muito grande É óbvio que a graça De Deus é muito maior Do que o oceano Porque a graça de Deus É infinita O oceano tem uma limitação Mas é só uma questão De comparação Aí fala Se a graça Se eu posso comparar A graça com o oceano Então Nós estamos o que Afogando Por que Que a graça É muito maior Do que eu Aliás A graça É muito maior Do que o meu pecado Do que meus erros Do que as minhas frustrações Do que as minhas limitações A graça É muito maior Do que tudo isso Então sim Por isso que Essa é a comparação De estar afogando No sentido de A graça é muito grande Eu sou tão pequenininho Que a graça Me cobre Ah Eric Mas afogando É uma palavra muito forte Porque Afogando quer dizer Que a gente está morrendo Então Deus quer Que a gente morra Sim Sim Deus quer que a gente morra Morra Para o pecado A velha natureza Sim de fato Precisa morrer Então Eu não vejo problema Nessa expressão Ah e aqui Já vem uma expressão Já Muito romanceada Mas Está valendo O céu se une a terra Como um beijo apaixonado Que na tradução original É pior Aqui a Ana Paula Pegou leve ali Porque na tradução original Ele fala Como um beijo molhado Né Aqui ela já pegou leve Botou O céu se une a terra O céu Se une a terra Ou seja Deus E nós homens Se une a terra Como um beijo apaixonado Então Ainda no contexto De amor De relacionamento De intimidade Ok Não é nada De Hollywood Nada de novela Não Está falando Uma expressão romântica Uma expressão poética Para enfatizar ali A questão do amor De Deus Para a gente Né Então Enfim Eu não sou muito Fã Desses tipos De expressões Apelativas Mas Né Enfim Está valendo Em cada um Seu cada um Aí ele termina dizendo O meu coração dispara Em meu peito acelerado Então de amor Né Quando você está amando alguém E tal Você tem aquela Palpitação Né Tudo mais E eu não tenho tempo Para perder Com ressentimentos Quando eu penso Que ele me ama Eu acho que a frase Que pode talvez Resumir todo o contexto Da música Às vezes a gente Perde tempo Com ressentimentos Com medos A palavra original Da canção Ele usa a palavra medo Não tenho tempo Aperta com meus próprios medos Quando eu penso Ou quando eu lembro Que ele me ama Então se eu posso Deixar uma mensagem Aqui rápida Para você É o seguinte Não perca tempo Com seus medos Com suas frustrações Com seus ressentimentos Sabe por que Porque ele te ama Independente Dos seus erros Dos seus fracassos Das suas derrotas Das suas frustrações Dos seus ressentimentos Ele Não se escandaliza Por nada disso Ele não se escandaliza Se talvez Você esteja Decepcionado Por algum motivo Ele não se escandaliza Se você está Chateado Você tem esse direito Mas saiba Que independente disso Ele continua A te amar Ele continua A te querer Ele continua A estar disposto A te amar E te levar Para o céu Para morar com ele Na eternidade Então meu irmão Saiba Ele te ama Ele te ama Muito Ao ponto De ter se entregado Na cruz Para que você Não sofresse Essa dor Porque A cruz Que Jesus morreu Era minha Era sua Por quê? Por causa dos nossos pecados Hoje a gente não precisa mais Oferecer Um cabrito Um animal Para que a gente possa ter O nosso pecado perdoado Tampouco a gente não precisa Morrer na cruz Para isso Pelo contrário Jesus já fez isso Ele morreu na cruz Para nos perdoar E nos dar vida Vida em abundância É o que eu não preciso fazer Acreditar Se entregar A ele E se permitir Que esse vento Te conduza Para o centro Da vontade dele Amém? Bom Então é isso Espero que você tenha entendido E gostado Dessa análise Se você gostou Acho que aí vale o seu like E se inscreva no canal Para não perder as próximas análises Tá bom? Bom Então eu vou ficando por aqui Que Deus te abençoe E até a próxima E se inscreve no canal